O seu microfone. Ih, Nilce saiu. Estamos ao vivo, colegas. Podemos iniciar. Bom dia a todos. É um prazer estar aqui com vocês hoje para apresentar um novo tema de muita relevância para a nossa produção nacional de mamão, que é o monitoramento de pragas do mamão, método e aplicativo de uso. Aqui, nessa apresentação de hoje, nós vamos ter dois especialistas que trabalham há muito tempo com mamão e que vão apresentar, tanto falar um pouco sobre as pragas e as doenças do mamoeiro, como esse método que é o de monitoramento dessas doenças e dessas pragas, de modo a tornar o sistema mais econômico e mais produtivo. Além disso, também vamos apresentar um sistema que foi desenvolvido pela equipe, um software, onde a gente faz esse monitoramento, colocando as informações e já recebendo um resultado através desse software. Então, para apresentar essas palestras hoje, a gente vai ter aqui conosco o pesquisador Hermes Peixoto Santos Filho, que é formado em engenharia agronômica pela Escola Nacional de... A escola... Não, pela Universidade Federal da Bahia. O Hermes, né, que é o nosso colega, é pesquisador, foi pesquisador da Embrapa, está aposentado atualmente. Ele também tem um mestrado em microbiologia agrícola pela Universidade Federal de Viçosa e tem uma grande experiência em doenças do mamoeiro. Então, ele vai fazer uma apresentação hoje, falando dessas doenças, junto também com um outro colega nosso, que é o Newton Sanches, o pesquisador Milton Fittson Sanches. Ele é formado em engenharia agronômica pela Unesp de Jabo de Cabal. Ele tem um mestrado em entomologia na Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, que é a USP, São Paulo. E ele é pesquisador também na Embrapa, em entomologia nas culturas do abacaxi, mamão e citros. Além dele, teremos também, mostrando como funciona esse aplicativo, o colega Luciano, que é graduado em sistemas de informação pelas faculdades integradas da Bahia e tem uma larga experiência em sistemas web, sendo analista da Embrapa. Então, os colegas hoje vão apresentar essas informações. informações relevantes para a gente entender um pouco sobre o monitoramento de pragas, né, de mamão. E a gente está aqui, então, muito satisfeitos de poder trazer essas informações para o nosso público. Então, agora, vou chamar o pesquisador Hermes, que vai começar a apresentação dele. Hermes, você pode entrar aqui na nossa sala? Ativa seu microfone, que está desativado. Pronto, Hermes é o nosso pesquisador em doenças. Bom dia, Hermes. Bom dia, Hermes. Prazer enorme ver, conversar com você. Bom dia, Mano Newton, parceiro de velhas peripécias pelo extremo sul da Bahia, trabalhando com o mamoeiro, bom dia, Luciano Pontes, Murilo na produção, todos os colegas que estão aí na retaguarda nos apoiando e a todos vocês que estão nos assistindo. Eu vou falar do monitoramento das doenças, porque essa apresentação de hoje é bem importante que se diga. Tem muita gente curiosa para conhecer o software, mas antes de conhecer o software, é necessário que a pessoa que vai usar o software entenda do monitoramento. Sem entender o monitoramento, não usa o software. O software é apenas uma ferramenta do sistema de controle de pragas e de doenças do mamoeiro via monitoramento. Então, eu diria a vocês inicialmente que o mamoeiro, a planta do mamoeiro, é afetada por uma série de doenças, como vocês estão vendo nessa nossa primeira transparência. Então, doenças e pragas, doenças que acometem tanto a parte aérea, como também a parte subterrânea, afetando as raízes. Na parte aérea, notadamente, são afetadas as folhas, os frutos. E no caso das doenças subterrâneas, que acontecem embaixo do solo, nós temos apenas uma doença muito perigosa, que é a podridão de titófilo. Então, hoje nós vamos falar, detalhar para vocês como essas doenças acontecem e como elas podem ter diminuído o número de aplicações, porque todas elas exigem aplicação de produtos químicos. Ainda que existam métodos culturais e o controle biológico feito para os insetos e ácaros, mas são doenças que requerem uma constante utilização de produtos químicos. E por isso o mamão, até bem pouco tempo, foi considerado um dos campeões nacionais de uso de agroquímicos. Então, pensando nisso, na época em que nós começamos a fazer essa experimentação, nós verificamos que haveria uma possibilidade de diminuir o número de aplicação de produtos sem que isso interferisse na qualidade do fruto, o que iria também beneficiar os insetos ou ácaros predadores, a fauna, a flora, a saúde humana, porque haveria uma menor quantidade de produtos químicos a serem aplicados. Então, pensando nisso, foi realizada uma pesquisa durante seis anos em cinco regiões do extremo sul da Bahia, Barrolandia, Porto Seguro, Eunápolis, Itabela e Teixeira de Freitas. Nessas cinco regiões foram escolhidas algumas propriedades nas quais eram selecionados talhões de mamoeiro, em que o produtor aplicava da forma que ele tinha costume de fazer, pelo calendário dele, e um outro talhão vizinho, que eram de plantas que tinham as suas doenças e pragas controladas, via monitoramento. Monitoramento nada mais é do que você visitar periodicamente as plantas, uma amostragem, um pequeno número de plantas. Você diria, poxa, mas eu tenho 10 hectares, 16 mil plantas, como é que eu vou fazer monitoramento de todas as plantas? Não. Algumas doenças permitem que você faça uma amostragem, você escolha um número determinado de plantas, cujos resultados podem ser extrapolados para todo o talhão. Então, isso é o monitoramento nada mais, nada menos do que isso. Então, nós fizemos essa experimentação nessa região durante seis anos e chegamos a resultados surpreendentes, que a Embrapa apresentou isso em vários seminários, em vários projetos, discussões, dias de campo, congressos, e disso tudo resultou essa publicação que está aqui em minha mão, que é o Manual de Identificação e Monitoramento de Pragas Regulamentadas e Seus Inmigos Naturais na Cultura do Mamoeira. Essa é uma publicação que traz, além de uma série de gravuras, ela apresenta, na sua parte superior, as figuras. Vocês vão ver a imagem invertida e a descrição. Os procedimentos para fazer o monitoramento. Eu vou detalhar para vocês essa primeira página que vocês estão vendo aqui, que é do Acro Rajado, que o colega Newton vai falar na palestra seguinte com bastante detalhe. Mas só vou mostrar o que consta nessa publicação. consta três situações. Uma descrição da praga, da doença, com aqueles dados mais necessários para que o monitoramento seja feito com sucesso. A metodologia de inspeção e o nível de infestação, infestação, o nível de infestação e de controle. Aqui, com mais detalhado. Então, a parte que fala do Acro Rajado, está aqui em meio grito, está passando a bolinha vermelha por cima, vocês estão vendo. Aqui está, em seguida, a metodologia de inspeção e aqui embaixo o nível de ação, ou seja, como fazer e como controlar. Algumas pragas, como é o caso do Acro Rajado, vai necessitar do uso de uma lupa, de dez aumentos, para que vocês possam contar as unidades que estão presentes na folha. Não sei se vocês que estão me vendo ou ouvindo aí pelo YouTube, se vocês estão vendo aqui, próximo da bolinha vermelha, algumas pontuações, uma, duas, três, quatro, que são o número de ácaros que tem nessa folha. Então, toda essa metodologia ela existe nessa publicação para todas as pragas. Como mostrei o do Acro, nós temos aqui para a Pinta Preta, que são as duas pragas que nós vamos falar nesta manhã, porque são da parte aérea do mamoeiro as mais importantes e as que exigem maior número de aplicações, de cuidados, desde o quinto mês, no caso da Pinta Preta, desde o quinto mês de vida da planta e no caso do Acro Rajado, principalmente quando tem frutos, porque os sintomas, como vocês viram na transparência anterior, causam danos muito sérios à folha, como vocês estão vendo aqui, a bolinha vermelha está passeando por cima dos danos causados pelo Acro. Então, a Pinta Preta é uma doença também muito perigosa, ela afeta as folhas, os frutos, e causa, ainda que nos frutos não cause a podridão na polpa do mamão, mas vocês vão ver depois, eu vou mostrar com detalhe esses sintomas, vocês vão ver que fica comercialmente muito depreciado o fruto. Também existe método, o método de monitoramento também se aplica a outras doenças de pragas, vocês estão vendo aqui outras doenças como a fitóstora, aqui a barba de Papai Noel causado também pela mesma doença, que tanto causa problemas na parte subterrânea, atacando as raízes, como também nos frutos, a podridão interna, a mancha chocolate, aqui também o ídio, e todas as doenças estão presentes nesse manual, com aquele mesmo detalhamento que eu mostrei para o Acro, sendo uma descrição sobre a doença, aquelas descrições que importam para o monitoramento, onde afeta mais a doença, quais as condições climáticas favoráveis a essa praga, com essa doença, e assim sucessivamente. Uma parte de metodologia da inspeção, que diz, olha na folha tal, de tal forma, assim, e o nível de ação, pulverize quando houver tantos por cento de ataque. Então, isso está para todas as práticas. Vocês vão lhe perguntar assim, poxa, você está falando de doenças da parte aérea, mas nós sabemos que as duas doenças mais importantes da parte aérea, para o produtor, aquela que causa mais, dor de cabeça ou produtor, são as doenças causadas por vírus, a manchanelar e a meleira. Também, também essas duas doenças, elas estão contidas aqui nesse manual. Entretanto, essas duas doenças, por não usarem produtos químicos, elas não são contempladas no monitoramento que nós fazemos, porque existe um monitoramento estabelecido por uma portaria estadual da ADAPE, que determina que tem que ser feito o monitoramento pelo produtor planta a planta. e encontrado uma planta com algum sintoma da virose, das viroses, então essa planta deve ser erradicada. Então, ela participa do manual com uma forma informativa, mas não é utilizada no monitoramento, e nem no software e nem nas fichinhas que nós vamos mostrar. Ok? Muito bem. Então, vamos prosseguir. Agora, eu gostaria de mostrar para vocês um passo a passo de como fazer o monitoramento. Eu já expliquei que nada mais é do que visitas periódicas a um número determinado de plantas para que você possa descobrir, anotar numa ficha própria a quantidade de pragas e de doenças presentes naquela amostragem e que, posteriormente, esses dados são extrapolados para todas as plantas do talhão. Ok? Então, isso é que é monitorar. Monitorar é visitar a planta. Então, eu vou descrever essa tecnologia. Evidentemente que vocês não sairão, quem está nos assistindo, que desconhece essa tecnologia. Não vai sair fazendo o monitoramento. Mas é uma notícia que permite a você contactar com a Embrapa para que a Embrapa disponibilize os cursos e treinamentos para a aplicação da metodologia. Nós fizemos, durante o período em que nós trabalhamos no extremo sul, fizemos treinamento de vários inspetores fitossanitários. Demos vários cursos, fizemos várias apresentações. e, até hoje, a Embrapa ainda faz isso quando solicitada. Recentemente, no ano passado, o último curso que nós fizemos foi em Mossoró, no Rio Grande do Norte, e foi um sucesso. Nós apresentamos a metodologia, fomos a campo, fizemos um monitoramento, mostramos como usar a ficha, distribuímos as fichas, que é uma planilha Excel. Nós mostramos, o Luciano mostrou as funcionalidades do software. Enfim, a Embrapa pode ministrar esses cursos para vocês, caso vocês se interessem. Então, vou descrever a tecnologia, o passo a passo da metodologia. O monitoramento das pragas deve ser feito em talhões de até 10 hectares, não mais que 10. Se você tem mais de 10 hectares na sua fazenda, façam vários talhões de 10, porque fica mais perfeito, mais confiável a transposição dos dados de 30 plantas para 10 hectares. Mas você que não tem 10 hectares, você pode ter 5 hectares ou ter 1 hectare. Então, você utiliza, em vez de 30, 20 plantas. 30 plantas para mais de 5 hectares e 20 plantas para menos de 10 hectares. Mas tem um detalhe importante. As plantas do talhão, elas têm que ter a mesma idade e ser da mesma variedade. para que esses dados possam ser extrapolados com segurança. Então, a planta pode ter, tem que ter a mesma idade, o talhão tem que ter as plantas da mesma idade e ser da mesma variedade, como vocês estão vendo nesse talhão aqui. No monitoramento, guardem bem essa planta aqui. Vamos começar o nosso monitoramento, não começamos pela primeira, nem pela primeira fila, numa fila aqui de dentro, mas vamos começar por essa aqui, para didaticamente, você vai se postar diante dessa planta aqui e vai fazer o monitoramento desta planta. Terminado o monitoramento das pragas, de todas as pragas nessa planta, aí você vai, ao acaso, escolher as demais plantas. Vamos fazer de conta que essas bolinhas verdes que vocês estão vendo aqui e algumas vermelhas, não sei se está dando para ver, produção, mas eu espero que vocês estejam vendo, essa planta vermelha aqui é exatamente essa planta que eu disse a vocês que nós íamos começar aqui, não é? Então, é essa planta aqui. Então, é essa planta vermelhinha aqui. Aqui eu faço o monitoramento, verifico e anoto todas as pragas e doenças existentes e, em seguida, eu escolho, ao acaso, duas ou três filas depois e dez ou vinte plantas adiante. Isso vai depender do desenho esquemático do pomar no campo. Você vai escolher três filas ou duas filas. Mas o importante é que a escolha possibilite uma distribuição das plantas ao longo do talhão, como vocês estão vendo aqui, fazendo um W. A bolinha vermelha está correndo aqui em cima, fazendo um W. Aqui está um M, mas um M, um W. não devemos fazer assim, com as bolinhas vermelhas muito juntas, escolher as plantas muito juntas, porque grandes áreas ficarão não contempladas com o monitoramento. Aqui não. Aqui você monitorou aqui, aqui, aqui. Então, essa área toda foi monitorada. Na semana seguinte, você vai entrar por outro lado da planta e o W vai ser ao contrário e essa parte que não foi contemplada será contemplada. aí eu falei na semana seguinte, por quê? Por quê? As avaliações devem ser repetidas a cada sete dias. De sete em sete dias, um funcionário da propriedade, treinado, conhecedor de sintomas, conhecedor do local onde vai fazer o monitoramento, ele deve repetir a cada sete dias o monitoramento. Aí vocês diriam assim, puxa, mas eu vou ocupar um funcionário para fazer somente isso. Alguns produtores fazem de dez em dez dias, mas eu não recomendo que se faça acima de dez dias. Sete dias é o dia ideal, a quantidade de dias ideal para você repetir. E um inspetor fitossanitário bem treinado, ele faz dez hectares em uma hora, uma hora e meia. Então, e além do mais, o salário que você paga a um inspetor fitossanitário é compensado pela economicidade que você vai fazer no número de aplicações, como vocês vão ver no último slide que eu vou apresentar nesse dia. Então, sete dias, de sete em sete dias vamos fazer o nosso monitoramento e o resultado vai ser anotado numa ficha. Essa ficha que vocês estão vendo aqui, que é uma ficha que eu detalhei aqui para a pinta preta, mas ela tem as outras pragas também. Essa ficha, ela está presente aqui nesse manual, ela está presente no manual, toda ela, com todas as pragas, com todas as suas características. Eu detalhei aqui para tornar mais didático só para a pinta preta, para descrever que é uma planilha que consta a hora do início e a hora do final da avaliação, a data que foi feita, o nome da propriedade, o responsável pela avaliação, ou seja, o espetor fitossanitário que fez a avaliação, e o talhão. Talhão A, B, C, se você tiver vários talhões, numera 1, 2, 3, A, B, C, ou então escreve aqui talhão próximo do curral, uma coisa desse tipo que possa identificar posteriormente esse talhão. Como vocês vão ver quando falar do software, Luciano falar do software, como ele vai registrar os talhões, registrar a fazenda, registrar o proprietário, registrar o o espetor fitossanitário, etc. E aqui nós temos a coluna das plantas que vai de 1 a 30 ou de 1 a 20, a bolinha está correndo em cima aqui da coluna, nessa aqui você vai fazer a avaliação das folhas afetadas por pinta preta, aqui você vai fazer os frutos afetados, aqui você vai contar a metodologia de avaliação da doença no fruto, aqui você vai contar o número total de frutos na planta, o número total de frutos afetados e aqui a ficha já te dá automaticamente uma planilha Excel, ela já te dá automaticamente a porcentagem de frutos afetados, aqui eu botei para tornar a idade, o número total de frutos na planta foi 40, o número de frutos afetados 4, automaticamente a planta te dá 10% aqui que é a quantidade, isso aí ela faz para todas as plantas e quando chega no final aí ela apresenta aqui um total do número de folhas afetadas eu vou explicar isso posteriormente então tanto pode ser feito na ficha como atualmente desde o ano passado nós estamos utilizando colocar esses dados nesse software que é denominado de síntoma mão e que o Luciano vai fazer a sua explicação funcional na segunda parte da nossa palestra então vamos fazer o monitoramento da pinta preta antes deixa eu beber água vamos fazer o monitoramento da pinta preta a primeira coisa que você tem que aprender é descobrir os sintomas os sintomas da pinta preta ou sintoma da corinéspora ou sintoma da pitófira ou sintoma que o ácaro causa ou o que é o ácaro como é ele então você tem que conhecer tudo isso e tudo isso é explicado nos cursos que nós damos então a pinta preta ela apresenta na face de baixo inferior da folha manchas pretas como vocês estão vendo aqui aqui a face inferior da folha com manchas pretas e na parte superior correspondente a essas manchas pretas estão manchas amareladas essa daqui é uma mancha pulverulenta ela é assim como se estivesse coberta por um pó preto aí na parte de cima é uma mancha amarela então esse é o sintoma de pinta preta mas jamais fazendo monitoramento nós teríamos uma folha com essa quantidade de pintas jamais o monitoramento impede que isso aconteça controlando no momento exato nos frutos os sintomas são esses são os mesmos das folhas e um detalhe é das folhas baixeiras das últimas folhas que os sintomas passam para os frutos aqui está o sintoma nos frutos aqui embaixo na planta ainda na planta com sintomas esses sintomas ainda que não afeta pouco como eu disse ele deprecia comercialmente alguém vai no supermercado e compra o fruto dessa natureza então temos que conhecer os sintomas conhecidos os sintomas nós temos que então aprender onde olhar como eu disse essa doença ela acontece de baixo para cima tanto nas folhas quanto nos frutos então nós temos que escolher a primeira para olhar para fazer o monitoramento nós temos que escolher a primeira folha ainda verde de baixo para cima olha a setinha apontando de baixo do solo para cima a primeira folha ainda verde porque aquelas amareladas elas já eram aquilo ali tem que sair da planta as plantas a folha que não está totalmente amarela mas está com um lóbulo amarelo também não utiliza utiliza a folha que está verde ainda e olha os sintomas olha os sintomas na face de baixo pega a folha como está aqui e vira essa folha vira essa folha aí você diz poxa eu vou contar tantas pintas para facilitar a sua vida nós fizemos uma escala diagramática que é essa escala diagramática que está aqui na tela e que eu vou dizer a vocês que também está presente aqui no nosso manual está vendo a mesma escala está aqui no nosso manual está aqui as quatro os quatro quadros com as folhas e eu vou explicar agora para vocês como que vocês fazem olha se você chegou ali naquela planta escolheu a sua folha olhou a folha e não viu nenhum sintoma nenhuma pinta é zero se você viu até cinco pintas é um se você viu mais de cinco até vinte é dois e se você viu mais de vinte pintas é três então isso aí você não precisa contar uma duas três quatro cinco etc você com a continuidade batendo o olho na folha você sabe se ela tem cinco se ela tem vinte se ela tem mais de vinte e obviamente não tem nenhum né essa escala é muito fácil de memorizar fica na cabeça do espetor fitossanitário durante o monitoramento então aí aí você traz o resultado para a ficha essa aqui eu botei a ficha como um todo com as vinte plantas aqui os resultados somente para tornar didático mas eu vou mostrar ela em detalhe em detalhe aqui está o detalhe vamos fazer da da monitoramento da pinta preta aqui está você chegou naquela primeira planta lembra que eu disse guarda essa planta aí aquela primeira planta lá do 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 slide do slide 11 então aqui você vai olhar na folha você vai pegar a folha virar olhar não achou pinta nenhuma você vai botar zero né aí você faz o resto do monitoramento e vai para a planta dois aquele caminhamento que eu mostrei lá também no slide né aí você chega na planta dois você viu está dando para ver umas pintinhas aqui aí você você não conta você precisa você olha assim aqui tem mais de cinco né mas também não tem a folha tão contaminada como aquela que eu mostrei então aqui deve ter deve ser nota dois e aí você bota nota dois na planta dois está vendo aqui muito bem ao chegar ao final da planta vinte por cinco hectares obviamente você vai ter uma média ponderada que a ficha excel calcula automaticamente e te dá um valor se esse valor chegar a zero trinta e cinco esse valor é é então indicativo de que você deve controlar ou seja você não faz por calendário se a sua folha está abaixo de zero trinta e cinco você não pulveriza se a folha chega a zero trinta e cinco acima disso aí você pulveriza então aí você faz das vinte folhas das vinte plantas das vinte folhas das vinte plantas e obtém uma média ponderada ok então é você fez o monitoramento da pinta preta na folha mas vamos ver como que nós fazemos nos frutos nos frutos é mais simples no fruto você conta todos os frutos todos os frutos da planta basta contar de um lado se aqui do lado tem vinte no outro fatalmente vai ter vinte vinte e dois mas isso não importa então vinte com vinte quarenta vinte e dois com vinte e dois quarenta e quatro então você tem um número total de frutos aí você vai olhar aqui embaixo porque normalmente vai estar aqui os frutos com até uma pinta não precisa a pinta tá preta não basta tá assim como tá aqui nesse quadrado do detalhe da pinta olha o detalhe da pinta aqueles pontinhos você com a lupa você identifica isso mas no caso da pinta preta não precisa nem lupa pra você olhar você olha vê conta quantos frutos tem anota na na planilha que vocês vão ver agora a planilha com algumas anotações já aqui então aqui você tem fruto total fruto atacado e porcentagem de frutos atacados eu botei como eu disse a vocês didaticamente 44 e aqui tem 10 e observem que aqui em cima tem um quadradinho com alguns valores que eu vou falar dele agora que essa aqui é a parte mais importante do monitoramento da pinta preta que é aquele 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 quadradinho mágico que te mostra detalhes que você toma a decisão de pulverizar ou não em função da economicidade do momento da economia do momento então olha aqui eu coloquei maior pra que você veja aqui o o o monitoramento aqui chegou a 5% 5% é o gatilho de controle quando você tem na sua propriedade 5% das 30 plantas afetadas é chegou a hora de você disparar o gatilho mas será que é necessário mesmo poxa o mamão tá custando baratinho é 0.1 não 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 baratinho mais como eu falei te diz te dá uma opção aí se você colocar aqui o número de hectares eu coloquei um aqui e o número a média do fruto que você contou aqui 40 50 60 etc te deu uma média de 68 frutos então você tem nos seus 10 hectares no seu 1 hectare 68 frutos em cada planta em média isso vai dizer que você tem 125 430 frutos no seu hectare e isso vai dizer que você tem 4.076 frutos afetados então você pode colher 125 mil frutos sem pinta e 4.076 ou você vende no mercado menos exigente ou faz qualquer outra coisa dele dependendo do preço do mamão você pulveriza dependendo das condições de clima você pulveriza ou não pulveriza e assim sucessivamente eu espero que esteja sendo claro para vocês mas eu eu gostaria que vocês fizessem as perguntas que no final estarei respondendo bom tudo isso que eu acabei de mostrar a vocês era feito era feito numa ficha numa planilha excel que nós mandamos para vocês essa planilha se vocês solicitarem nós mandamos um link que você entra no link baixa essa planilha e manda para Embrapa Embrapa fica tomando conhecimento do que você está fazendo na sua propriedade se orienta que dá uma ajuda então isso feito pela planilha mas em 2019 o colega Cícero Cícero Cartacho de Sena não sei se está nos assistindo se tiver um abraço grande Cícero ele ele tinha um 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 projeto de difusão de tecnologia de mamão e ele ele pensou em fazer um software que pudesse substituir a ficha e isso foi feito não é o foi feito um software Luciano vai falar das suas funcionalidades posteriormente que substitui a ficha exatamente faz o monitoramento da mesma forma monitoramento é o mesmo que eu acabei de mostrar para a ficha vai servir para o o software essa é a tela inicial do software Luciano vai falar com mais detalhes aqui nessa parte explica o que é o software aqui é para você falar com a Embrapa se tiver alguma dúvida tem telefone tem endereço tem tudo aqui em sobre o sobre o software e aqui dois botões num botão está pinta preta no outro botão está acaro rajado como eu disse a vocês o software só só contempla essas duas pragas que são as pragas mais importantes e mais que exigem mais aplicação de pesticidas o setor está pretendendo tanto o Luciano vai explicar aumentar a unidade de pragas e doenças para esse software mas no momento temos essas essas duas softwares do ano passado 2018 e 2019 entrou em pleno funcionamento se você clicar aqui abre uma uma página sobre a doença explica todos os detalhes da doença inclusive controle químico quais os produtos que são utilizados aparece o link do Agrofit para dizer a vocês qual quais os produtos que estão registrados para pinta preta quais os produtos que estão registrados para para o acaro rajado e assim e outras informações do sistema de produção do mamão etc e o monitoramento é o Luciano vai mostrar como registrar fazenda como registra talhão como registra eu não vou falar disso porque eu não entendo também mas eu vou falar que na ficha você lembra que era era planta de 1 a 20 ou de 1 a 30 no software também tem uma tela que tem planta aí ao abrir isso você vai ele já traz a figurinha das 4 das 4 novas aqui o software você já olha aqui e já olha a folha já compara já fica mais fácil não é lá você teria que abrir a página do manual e olhar no manual aqui você já olha no software você já olha no seu computador que eu esqueci dizer está offline não é preciso ter internet na fazenda no campo no talhão para fazer o monitoramento com o software você usa o seu o seu iphone o seu computador aliás o seu smartphone e e e e coloca do mesmo jeito digamos que na planta 1 ele achou ele foi essa nota aqui ele achou mais de 20 mais de 20 pintas então ele colocou aqui a nota 3 o número de frutos lembra que o número de frutos total 40 o número de frutos com pinta 4 e aí você passa para a próxima para tem um clique e você passa então para a próxima planta planta 2 você repete tudo ele foi na planta 2 ele achou que tinha apenas 5 pintas ele botou 1 tinha contou os frutos tinha 32 no total e contou os frutos com pinta 3 observe que ele vai colocando isso e passando para a planta passando para a planta quando ele chega na vigésima planta ou na trigésima planta dependendo do número de hectares aí o software te dá toda toda todo o resultado do monitoramento de planta a planta que você acabou de fazer é como se você estivesse preenchendo a ficha e no final a ficha te desse o total aqui você está preenchendo planta por planta e no final ela te dá também o resultado que o resultado é uma coisa que eu considero eu acho muito bonito eu acho muito bonitinho eles fizeram uma coisa tão interessante nesse momento quando você rola a página passa para a próxima página na setinha aqui o que é que vocês vão ver vocês vão ver isso aqui gente olha olha o que vocês vão ver vocês vão ver dois dois gráficos né eu não sei como é o nome disso estou chamando de gráfico deixa eu falar dois gráficos em que você tem aqui verde e vermelho essa divisória aqui é da folha essa aqui é a folha e aqui é de fruto na folha se lembra que o o o limite para disparar o gatilho era 0,35 aqui está 0,35 tem um númerozinho bem pequenininho aqui mas é 0,35 até 0,35 está verde acima de 0,35 está vermelho aqui é o fruto aqui tem verde amarelo e vermelho por que? esse sinal de alerta porque o fruto é o que nós queremos controlar realmente a folha só diminui para a atividade mas o fruto ele é afetado ele não vende não é? então pessoal aí aqui o ponteirinho está aqui entre o verde e o amarelo eu botei de propósito porque para dizer a vocês o seguinte que é aquele 5% quase aquele 5% deu 4 e pouco 3,80 aí de acordo com as condições climáticas porque essa doença acontece muito com chuva umidade nebrina de manhã baixada uma série de coisas então você analisa tudo isso e com esse resultado lindo e colorido que está aqui esse software te diz se você deve ou não deve utilizar essa essa tecnologia ela foi premiada no congresso ela foi considerada uma das melhores tecnologias da Embrapa quando o seu lançamento e essa tecnologia ela 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 foi feita uma análise econômica lembra que eu falei que tinha o talhão do produtor e o talhão do monitoramento da pesquisa então nós comparávamos tudo nós além das doenças nós comparávamos os fungicidas que eram aplicados as marcas o preço quanto quanto hora máquina hora hora homem tudo isso foi computado e quando nós chegamos a um a um resultado que é esse aqui está aqui atrás de mim nesse nesse pôster que eu deixei aí que foi apresentado no congresso esse pôster esse resultado nos diz que comparando os custos citossanitários dos dois sistemas do produtor e do monitoramento da pesquisa para 10 hectares o sistema do produtor ele gastou 83.475 reais e 53 centavos e o sistema nosso gastou 42.553 e 33 uma redução de 49.07 na quantidade de aplicações metade quase para a pinta preta era isso que eu queria dizer a vocês eu me ponho aí a disposição para perguntas posteriormente e só me resta agradecer a vocês dizer que é um privilégio aposentado aposentado voltar a ser convocado pela minha empresa a empresa que eu trago aqui muito obrigado aqui estão meus dados meu nome minha função eu sou fitopatologista hoje eu não sou pesquisador eu sou fitopatologista e aqui meu telefone particular e meu e-mail as ordens de vocês muito obrigado obrigada doutor Hermes como sempre estou dando um show aí na sua apresentação estamos recebendo recebendo aqui no chá várias vários elogios pela sua didática excelente já tivemos aqui inclusive algumas pessoas dizendo que mesmo entendendo nem entendendo tanto de mamão só pelo que o senhor está explicando ela se sente no campo fazendo esse monitoramento parabéns pela sua didática muito boa um prazer grande em estar de novo com o senhor aqui participando das nossas apresentações e trazendo todo esse seu conhecimento essa bagagem que realmente é muito grande eu gostaria de falar com o nosso público que as perguntas elas devem ser colocadas no chá que após as apresentações a gente vai abrir então para fazer a resposta a essas perguntas o nosso nossa equipe de apoio está passando já essas perguntas para a gente que vai ser direcionada a todos os nossos palestrantes aqui durante essas apresentações né e também gostaria de pedir aí aos nossos aos nossos ouvintes que dê o like isso é muito importante para a gente para a nossa apresentação realmente ter uma visibilidade maior e com isso a gente continuar promovendo esses encontros virtuais que tem levado as nossas tecnologias aí para o pessoal no campo né e gostaria de lembrar que tem várias cidades que estão aqui participando ativamente dessas reuniões temos aqui presente não só representantes de empresas como no caso da DAB temos representantes da DAB de Salvador de Onapos temos representantes aqui também do IDR no Paraná na Impaed da Paraíba além disso também ouvintes aqui da cidade de Cruz das Almas Salvador Lafayette Coutinho Ilhéus pessoal aqui também de Aracaju aí de Sergipe tem gente de São Paulo lá de Muritinga do Sul gente de Juína Mato Grosso Jaguapita Paraná é um nome bem interessante temos vários participantes de várias regiões do país isso é uma coisa que nos traz muita alegria por saber que estamos atingindo um público tão distante do nosso centro que fica Cruz das Almas mas que a gente está conseguindo chegar até eles através de me ouvindo né estou ouvindo estou ouvindo bem doutor Nilton pode abrir a câmera eu já abri a câmera já teria que a Lene fazer introdução novamente para a palestra do Nilton só que a minha câmera não está estamos com alguns problemas na sala também é na sala eu estou vivendo a minha câmera eu estou vendo um quadrado né a minha imagem mas só que embaixo não está azulado está esbranquiçado a câmera está escrito assim compartilhamento webcam bloqueado deixa eu ver Nilton compartilhamento da webcam bloqueado deixa eu ver já estamos no ar ou não estamos sim posso falar um pouquinho aqui então é é pessoal pedimos desculpa tivemos alguns problemas técnicos vamos retornar agora então com a apresentação do nosso pesquisador que é o pesquisador Nilton Fritson Sanches Nilton como eu já tinha falado inicialmente ele é engenheiro agrônomo formado pela Unesp de Jabuticabau tem um estado em entomologia agrícola na Exalc USP e é pesquisador da Embrapa nas culturas do avacaxi mamão e cítrus e participou de toda a definição dessa metodologia de monitoramento de praga do mamoeiro tem feito esses trabalhos ao longo do desenvolvimento das pesquisas aqui no extremo sul da Bahia principalmente né então o Nilton agora vai entrar e apresentar essa palestra sobre pragas do mamoeiro ele está tendo um probleminha por enquanto compartilhamento da webcam dele mas nós estamos te ouvindo viu Nilton se você quiser iniciar a apresentação a gente está te ouvindo bom então está ótimo então vou dando sequência a apresentação do colega Hermes nós temos nessa lâmina aqui a capa do manual que foi que o Hermes começou a falar em cima aqui dessa capa do manual tem um tem um endereço né as pessoas interessadas podem captar esse em pdf esse esse artigo sabe esse manualzinho que seria muito interessante aí para estudantes né os produtores os os pragueiros né os inspetores né sanitários e e o tema desse dessa dessa webinar esse live é monitoramento Arlene não retornou né pessoal estamos no ar novamente tá ótimo bom dia a todos gente tivemos pequenos problemas técnicos mas estamos continuando com a apresentação do nosso colega Newton Sanches por favor doutor opa então bom é só retomando né nós vamos comentar uma coisa sobre a metodologia de monitoramento de pragas do mamoeiro com foco é na no ácaro rajado certo doutor Emerson comentou já né da da publicação que foi gerada né dos trabalhos aí do sul da Bahia aqui em cima tem a o endereço que vocês podem quem tiver interesse em pegar em PDF isso aí né vocês podem usar esse endereço para fazer essa conexão e fazer a sua impressão né em PDF ou arquivo certo comentando aqui aqui nós temos aqui o nessa publicação o acro rajado no caso nosso aqui é o acro é o acro é o maior problema nosso na região né ocorre praticamente em todas as regiões causando danos consideráveis o acro branco ele pode ocorrer em algumas regiões o ataque dele é mais em reboleira mas também tem a sua importância a coxonilha ocorre não com tanta intensidade né mas mas ela quando a a produção é para exportação aí o negócio complica aí realmente ela passa a ser um grande problema né a cigarrinha a cigarrinha também ocorre em algumas regiões durante o nosso período de estudo ela ocorreu muito pouco apesar que nós sabemos hoje que já tem alguns locais com bastante ocorrência né a mosca branca tem a sua importância porque ela está ligada a transmissão da meleira né essa doença aí que já comentou alguma coisa nós temos as moscas das frutas né elas na verdade não são pragas né elas podem ser pragas a depender da o problema se ocorreu a meleira isso a gente pode comentar um pouquinho mais adiante e o mandarobá o mandarobá inclusive é uma praga importante da mandioca né a cultura da mandioca mas aqui nós temos uma observação pra fazer com ele nós vamos dar uma importância o porquê do monitoramento né porque a gente deve fazer o monitoramento nós utilizamos esse inseto aí pra dar uma ideia pra vocês né pois sim aqui a cigarrinha verde né no caso da necessidade de fazer o monitoramento dela nós vamos avaliar é nas folhas baixeiras né as folhas verdes a primeira folha verde baixo pra cima né certo ela convive aqui na folha na parte inferior da folha certo e aqui o sintoma de ataque dela né um ataque elevado então os bordes das folhas ficam amarelados fica esse aspecto né fica esse aspecto amarelado pode pode comprometer né o desenvolvimento da planta certo ela não tem um nível de ação definível né mas o monitoramento é fácil de fazer de conduzir você vai utilizar essa folha né folha baixeira como falei observar as nifas né anotar o nome de cigarrinhas com estágio de nifa elas tem aquele hábito de correr do lado né é muito fácil de identificar certo isso é o que eu tenho nós temos né a equipe tem para dizer é que durante os trabalhos apesar de não ficou definido em nível de ação nós observamos que há dez plantas contendo dez plantas no monitoramento com dez cigarrinhos ou mais por folha né por planta ela causava aqueles danos né aqueles danos aquele amarelecimento isso é uma coisa que a gente tem que passar mas não tem nada não ficou nada definido em nível de ação a mosca branca a mosca branca é durante esse período também a incidência foi muito baixa mas quando se faz o monitoramento né um cuidado que a gente tem que fazer ao iniciar o monitoramento eu posso até adiantar aqui você tem que chegar à planta e observar primeiro a cigarrinha né se tem cigarrinha na folha né e a mosca branca porque são insetos que se você balançar em termos né se balançar a planta mexer na planta esses insetos podem se invadir e pode dar uma anotação errada né certo então o primeiro quando se faz o monitoramento é bom observar esses voadores aí tá aqui faz a avaliação naquela naquela folha né é uma praga ocasional como vocês estão vendo né ela você pode especionar a primeira folha né do ápice para a base né que tiver aquela folha a folha a flor ainda fechada é nessa folha então que a gente faz a avaliação faz a contagem das ninfas né formas jovens né e de pulpas na metade da folha certo o problema é o seguinte se é observar que a presença da da bemis agente fole biótipo B essa ela é considerada a transmissora da meleira né e e se tiver meleira na na região então aí aí tem que a necessidade então de fazer um controle né para dizer mais espécime de controle está em estudo e ela aqui uma observação né ela colonizando a parte inferior da folha né e aqui só reforçando o monitoramento né observar a metade da folha contar as ninfas e as pulpas né e sempre naquela naquela folha em que na base a flor está ainda fechada certo nós vamos dar mais a mais importância a ao monitoramento do acro rajado né o como fazer essas essas outras pragas nós estamos passando com mais com mais com menos detalhes né nós comentamos aí que a mosca das frutas ela não praticamente não é praga do mamoeiro ela pode se tornar assim prejudicial a cultura do mamão no caso da presença da meleira porque isso aí quando o mamão está de vez ele tem um benzio iso de oceanato né é uma substância ou vicina que fica no fruto então por mais que a mosca queira fazer a postura né não vai não haveria o dano a larva não daria não danificaria o fruto no caso da meleira a essa essa porção do biose iso de oceanato né essa substância a decresce a concentração dela decresce então proporcionando facilitando então depois da postura né a sobrevivência da larva do o ovo e a larva da mosca das frutas então causaria danos mas isso se tiver alguma dúvida depois a gente pode começar mais slide estamos indo para o próximo slide né a coxonilha conforme falei para vocês né a avaliação ela fica aqui na no tronco né aqui perto do pedúnculo talvez até nos frutos também certo e vocês podem ver aqui a a infestação né teve uma infestação bastante elevada uma coxonilha de carapaça certo e agora não foi definido esse nível certo de controle mas sabemos que quando esses estalhões tem os frutos destinados para exportação então aí tem que partir para realmente para para seu controle se não vai ser refutado encontrando-se um fruto uma coxonilha o lote é refutado né para exportação então é muito sério aqui é a maneira de monitorar né fazendo observação certo mandarová o mandarová ele é ele desfolha um sua fase lagarta né desfolha o mamoeiro é um problema bastante sério ele é ocasional é uma praga ocasional nós vamos ataca primeiras folhas mais novas né mas passa também para as folhas mais velhas posteriormente certo então nós vamos ver aqui aqui é da postura nós temos quatro dias após a postura né tem aqui a fase de ovo né quatro dias sai a glória lagartinha certo depois então nós temos aí doze dias na fase de larva né da lagarta certo são cinco ínsteres né e o final é os três últimos ínsteres são terríveis para para a cultura que está sendo atacada né no caso aqui o mamão certo então isso aqui é mais uma curiosidade né quando o ataque é bastante intenso você pode chegar a observar os dejetos no chão com uma certa facilidade aqui a lagarta na folha né se alimentando da folha e aqui é o seguinte eu quero mostrar para vocês nesse nesse esquema aqui né nessa figura é que dia 10 na terça-feira eram feitos os levantamentos semanais lá na fazenda né dia 10 17 24 né aí foi né só que nesse dia que era para fazer o monitoramento não aqui viu aqui houve um problema pessoal com o inspetor lá da de fazer o trabalho e não foi feito não tinha ninguém para fazer o e nós fizemos então pegamos o em cima da biologia do do inseto né foi a nossa colega Alba que me passou no tempo né os dados da biologia Alba Regiane trabalhava com entomologia lá de hoje está aposentada trabalhava na Embrapa né aqui na Embrapa sim então em cima desses dados da biologia nós montamos aqui fizemos uma analogia com o calendário né então se ele não tivesse faltado ele teria aqui assim na terça-feira mais ou menos teria encontrado uma grande eclosão de larvas né muita postura e grande eclosão que ele poderia então nesse aí nesse momento ele poderia ter orientado um controle para isso daí como ele não esteve ele não esteve presente nós tivemos um problema sério né o controle ficou sem controle perdão nós chegamos a perder aí lá na área uns 3 hectares 2,5 3 hectares né foi um surto qual a importância então desse assunto que eu estou falando o assunto maior é o acro rajado mas a importância do monitoramento é fundamental que o produtor né tenha o seu seu pragueiro o seu inspetor sanitário ou ele mesmo para fazer periodicamente semanalmente essa inspeção porque uma inspeção você viu como seria importante essa inspeção se tivesse sido feita teríamos evitado todo esse problema aqui pois bem agora vou falar alguma coisa dos ácaros tem uma boa relação com o mamoeiro o acro branco por exemplo ele é um acro diminuto menor que o acro rajado ele ataca essa parte terminal do mamoeiro as folhas do mamoeiro certo aqui mostrando aqui como monitorar coletando essa folha aqui folha terminal fazer uma observação certo e aqui aqui são os danos do acro branco né nós vamos fazer uma comentária é o seguinte o acro branco a importância dele é grande porque o ciclo de vida é muito curto né é muito curto certo quantidade de ovos 25 a 30 ovos por feira durante a sua certo e em condições favoráveis temperaturas altas umidades elevadas tem uma chuvinha tal umidade então ele consegue a cada cinco dias mata cinco dias uma geração então a importância está aí agora ele também é chamado acro do chapéu do mamoeiro do ponteiro acro tropical acro da rasgadura do galodão que é praga importantíssima do galodão também né tem uma série de hospedeiros uma grande quantidade de hospedeiros e vamos voltar aqui a aqui os sintomas né aqui é uma planta sadia as folhas né terminais sadias aqui já está com sintoma de ataque aí os folhinhos mal formados né folhinhas mal formadas isso aqui é o crescimento normal né certo e comentar com vocês que também os danos né ficam a mal formação da folha né ela realmente causa um grande problema queda de produção é um problema bastante sério mas deixamos aqui aqui mostrando mais né mais uns danos isso aqui é só pra mostrar pra vocês o seguinte que o pragueiro quando ele for fazer o monitoramento né ele tem mesmo que a planta que ele está fazendo o monitoramento não tenha sintoma né o sintoma do ataque do agro-urbanco mas se tiver próximo nas mediações ele vai anotar fazendo lá no local de anotações anotar que existe né porque é importante isso aí porque no final nós vamos mostrar aqui pra vocês né certo isso aqui o dano também né mostrando um dano bastante forte né que antes nós fazíamos esse monitoramento nós coletarmos essa folha né fazíamos o o monitoramento no local né fazíamos a avaliação da contagem dos ácaros só que é o seguinte durante todo o período a ocorrência de ácaros foi foi muito pequena né foi muito pequena então e é muito trabalhoso nós tínhamos que subir a equipe né tinha que subir na escada cortar a porção terminal do da planta então tornou-se quase que um obstáculo aí a equipe né foi resolver observar então ficar na observar as as plantas com sintomas certo as plantas com sintomas ou naquela que estava sendo avaliada ou ao redor certo pra que só deixa eu ver o negócio aqui pra então como tomar decisão né o nível da ação descoberta uma planta ou reboleira com sintomas anotar em observações a sua localização isso é importante se é o primeiro hectare no segundo no terceiro né isso aí isso na na ficha o o inspetor vai vai anotar no caso de tomar decisão de controle é o seguinte encontrando cinco mais áreas foco olha só cinco mais áreas foco em hectares distintos você encontrar cinco hectares né uma foca no primeiro hectare no segundo mas encontrar em cinco hectares teria que fazer o controle na área total encontrando só algumas reboleiras o inspetor vai olhar não o ataque só foi no primeiro segundo hectare ali e tal então o pessoal do controle vai naquela área ali e faz a aplicação então faz o controle do arco naquela área essa é a vantagem então do monitoramento e observar pelos sintomas certo vamos lá então bom agora comentar aí a gente vai descer um pouquinho mais a fundo no monitoramento do ácaro rajado certo esses tetraniquidos aí eles são povoam a parte as folhas inferiores do mamoeira as folhas mais velhas certo com mais intensidade do que as mais novas sem dúvida vamos passar aqui adentro isso aqui é o que tem lá no manual o importante dessa lâmina aqui é que o acro rajado 13 dias é o ciclo de vida dele não chega duas semanas certo é rápido então o pragueiro tem que estar atento bastante atento uma fêmea consegue fazer a costura de 50 60 ovos é muita coisa né e mais importante saber porque isso aqui o na hora de de chegar à conclusão se controla ou não tem que observar muito esse período quente e seco do ano os dados climáticos né certo vamos ver aqui tem uma sede hospedeiros não vamos comentar isso aí certo certo aqui mostrando detalhe né são chamados também acros de teia que na hora que você inverter a face inferior da folha vocês vão observar né certo usando sempre ó ó uma lupinha né de 10 de 10 de 10 aumentos certo isso aqui é uma ferramenta fantástica embora embora tenha inspetores tenha pragueiros aí que conseguem fazer até contagem a olho nu que é impressionante mas tem pessoas que conseguem ter uma capacidade de visualização né mas não são não é comum não normalmente a gente vai ter que fazer o uso mesmo da da lupa né de 10 aumentos e aqui só para mostrar se eu fiz um diagrama só para vocês terem uma ideia em relação ao tamanho do acro branco e acro rajado certo vocês estão vendo aqui essa ponta amarela aqui ó certo é a ponta da caneta bique ou uma caneta esferográfica não vou fazer propaganda que senão né é uma caneta uma ponta esferográfica tipo lá bem sei certo é é um milímetro de diâmetro ela certo aqui é o acro rajado acro rajado a fêmea adulta né e aqui a fêmea do acro branco é por isso o acro branco é muito mais diminuto praticamente realmente você não vai ver mal você vê a ponta da da caneta né e o acro branco a fêmea você pode ainda ter uma certa visualização talvez seja por isso né que ele consegue enxergar mas aqui é só para para dar um uma ideia de tamanho sabe aqui ó o acro sintoma de ataque né aqui é uma planta com as folhas já depalpeiradas atacadas aqui começando o ataque ela começa a ficar né ficar marronzada vocês sabem que o acro o acro ele não tem picador sugador ele tem um estilete que vai e vem né tem um músculo lá que faz vai e vem na folha certo o líquido celular extravasa né extravasa e aí ele vem com um aparelho bucal e faz uma sucção com os músculos né esofagiano é esqueci o nome agora certo e com essa sucção ele se alimenta agora você imagine um acro tudo bem uma pontura duas dez vinte agora imagine centenas de acros numa folha certo é isso que vocês estão vendo aqui ó é o resultado né aqui ó a folha fica toda clorótica perde a área foliar produção cai é problema bastante sério né então aqui o monitoramento como observar é observar aqui nas folhas né você primeiro faz aquela observação lembra que nós falamos né observa o acro branco a coxonilha a coxonilha perdão a cigarrinha né que são insetos voadores depois vocês parte pra aí pro acro né certo deixa eu ver aqui aqui ó certo fazendo a inspeção né é o seguinte nessa lâmina eu quero que vocês prestem atenção nisso aqui ó local de visada cada um cada inspetor pode fazer escolher o local de visada que quiser desde que ele mantenha sempre em todos os monitoramentos que ele fizer os locais os mesmos locais eu escolhi eu escolhi não nós escolhemos né a equipe escolhemos aqui esses pontos certo aqui na base perto do persílio aqui na metade da folha e na outra folha outra foliola foliola né certo então a gente faz isso aqui local de visadas a gente vai chega na primeira faz a visada aqui né conta os acros vamos dizer três acros na segunda encontrou mais dois cinco e na segunda lá na terceira folha mais dois deu sete acros tudo bem anota lá o total de sete acros certo agora não passar de dez por exemplo se ele encontrou doze acros na primeira parte aqui no primeiro ponto doze acros ele vai colocar na ficha dez não vai passar de doze treze o número máximo é dez certo não precisa nem mais ler a parte B e C mesma coisa pode ler A e B se contou dez fica por aí não precisa ler a C certo essa é a maneira como a gente faz o monitoramento do válido para o rajado e aqui o Dr. Jaime já mostrou já comentou nós temos aqui a ficha então nós estamos aqui na primeira planta nós encontramos sete acros na segunda a quarta aí vai certo naqueles três pontos né e fazendo a média deu 4,65 certo bom e o que é o nível de ação é o seguinte é seis o gatilho né só deixa eu ver aqui o negócio certo aqui também mostrando se for pelo simples mamão se você estiver usando lá o seu o software ele vai te chegar e essa média 5,55 e vai apresentar nesse dial aqui né certo nesse gráfico a o ponteirinho vai indicar aqui que ele está na situação né não chegou naquela situação do gatilho certo até aqui não é necessária a pulverização está 5,55 mas mas se o tempo estiver seco extremamente seco não tem previsão de chuva esse acro esse acro ele se né se multiplica com mais facilidade nesse período seco então o inspetor fatalmente vai falar não não chegou a seis mas está próximo e provavelmente na outra semana já vai estar vai estar muito problemático porque não vai ter chuva não vai ter chuva forte que às vezes abaixa né uma chuva ela pode abaixar a população né uma chuva bastante mas não tendo ele tem que optar pelo controle certo agora falar em negócio de controle também nós não vamos abordar inseticida fungicida acaricida é procurar no Agrofit eu tinha colocado um endereço e infelizmente não apareceu aqui mas depois a gente pode é um endereço que entra direto se você nem acessar o site do ministério já vai direto dentro desse site lá no sistema lá no Agrofit mas isso a gente pode depois comentar né lá vai estar todos os produtos registrados para o para a cultura do mamão certo que você pode indicar né para o controle aqui mostrando nós observamos também nós nós tentamos observar a presença de inimigos naturais tanto que tem na ficha aquelas anotações é um dado extremamente importante que é depender da quantidade de inimigo natural né da quantidade o quem vai controlar da decisão se tiver muita quantidade de inimigo natural e uma praga não está tão elevada ele vai ele vai talvez optar por não controlar para manter esses inimigos aí mas isso é um assunto bastante né discutível só para vocês terem uma ideia essas essas pupas né essas pupas aqui certo ela tinha foram foram pupas e larvas né foram com alguns produtores no sul da Bahia eles confundiram com coxonilha né e aí fizeram aplicação né mas só mostrar para vocês então o conhecimento tem que haver conhecimento o monitoramento facilita porque a pessoa vai buscar cada vez mais né se ele está encontrando coisas ele vai ter que saber o que está encontrando né tá bom deixa eu ver aqui mais aqui aqui mostrando o arco predador né a joaninha a larva da joaninha as pupas né aqui o bicho lixeiro a postura né ovo o bicho lixeiro é um predador assim é muito voraz né aranha aranha é um predador específico aqui a aranha aqui se alimentando de uma larva de mandarová né certo ela apresenta tudo até essa larvinha aqui que foi certo então a gente tem que tomar levar com certo carinho também a presença aí dos inimigos naturais na área do produtor né eu vou ficar por aqui vou agradecer a atenção de vocês a paciência certo nós estaremos sempre à vontade não só aqui no site mas lá na sala hoje é eu estou em teletrabalho né mas estamos à disposição para discutir aprender também a gente não só passa as informações a gente também recebe as informações e fica à disposição viu eu não sei parabéns doutor parabéns doutor ótima apresentação obrigado deixa eu sair de campo agora eu não estou conseguindo desligar minha cama como que eu faço só se desligar mecanicamente né ela não está aparecendo aqui para a gente pelo menos não está não obrigada Newton como sempre você também deu um show foi excelente a sua apresentação obrigado as apresentações que vocês prepararam para o nosso público né Hermes e você estão muito bem ilustradas eu posso agora eu não estou conseguindo desligar minha cama como que eu faço só se desligar mecanicamente né tem alguém com o YouTube ligado aí por favor se puder desligar que está dando retorno sempre você também deu um show foi excelente a sua apresentação para os apresentadores que vocês prepararam para o nosso público né Hermes vocês estão muito bem ilustradas a sua apresentação está havendo aí uma mistura de informações mas você tem que fechar o áudio do YouTube Arlene não dá para acompanhar os dois não que dá retorno no áudio você tem que fechar seu YouTube agradeço agradeço então né ao Newton por essa apresentação brilhante está sendo bem ilustrada né está dando para a gente realmente entender bem as metodologias do monitoramento isso tem ajudado muito nessa webinar a gente entender como é que realmente as pragas e as doenças estão sendo monitoradas para serem inseridas essas informações nesse software que o nosso colega agora Luciano Vidal Pontes vai apresentar Luciano ele é graduado em sistemas de informação como eu já falei das faculdades integradas da Bahia e vai agora apresentar para a gente então o que é esse software que a gente vai conseguir colocar no sistema né de maneira a facilitar ao monitoramento das pragas do mamoeiro então agora eu vou passar aí para Luciano e eu gostaria antes que Luciano começasse a apresentação dele de lembrar os nossos ouvintes que tivemos alguns problemas técnicos mas fizemos de tudo para conseguir dar andamento à nossa apresentação e na entrada do Newton isso aí a gente conseguiu ver que estava boa então a gente conseguiu ter essa apresentação muito bem feita então aqueles que estão gostando das informações passadas por favor dê um like no nosso no Youtube e também pode colocar as suas perguntas que o pessoal do apoio está passando aqui para para a gente para depois respondermos após a apresentação dos colegas então Luciano por favor pode começar a sua apresentação agradeço aqui você a sua presença bom dia gente obrigado Arlene pelas palavras eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês nessa construção e é sempre um prazer viu a gente vai falar um pouquinho sobre esse sistema Simp Mamão que foi construído em torno dessa metodologia que eu sou suspeito para falar eu sou muito fã desse trabalho especial da Embrapa eu acho genial todos os conceitos envolvidos a forma os resultados alcançados praticamente com observação e manuseio das suas culturas mas vamos lá o nome do sistema é Simp Mamão eu vou começar falando um pouquinho eu vou começar até pelo fim vou falar sobre algumas dúvidas que são muito comuns quando você conhece esse sistema então o Simp Mamão não é ele não é uma app o que é que significa quando eu digo que o Simp Mamão não é app significa que ele não rola não roda no nosso celular não não é verdade agora ele não é uma aplicação que você vai encontrar lá na loja do Google e baixar ela para a sua para o seu celular e poder usar ela offline ela não funciona dessa forma você tanto do seu computador no seu tablet ou no seu celular Android ou Windows ou Linux você vai colocar o endereço que é esse endereço que está aqui simpmamão simpmamão.cnpmf.embrapa.br e aí o que é que vai acontecer ele vai instalar numa área num espaço de memória do seu navegador e ele vai se instalar ali para que colocar esse endereço no navegador tanto no seu computador em casa como no celular Android você vai conseguir carregar esse sistema e usar ele gratuitamente simpmamão ele é uma ferramenta de automação da tecnologia eu não sei se isso está claro para vocês mas é importante que a gente entenda que essa ferramenta é só uma forma de facilitar a metodologia a grande estrela de toda a história é a metodologia você consegue atingir os mesmos resultados fazendo num papel e lápis você consegue atingir os mesmos resultados preenchendo uma tabela do Excel o que o sistema faz para você é facilitar sua vida diminuir a possibilidade de erros tornar o trabalho mais rápido e menos suscetível a erros e eu falo também que é uma ferramenta web progressiva o que é que significa dentre outras características significa que ela se adapta é a mesma ferramenta que você acessa do tablet do celular e do computador e dentre as muitas características da web progressiva ela consegue adaptar sua tela à tela que você estiver usando se você estiver usando um computador ele vai se adaptar àquela tela e apresentar o layout sem nenhuma distorção se você for para o celular ele também vai conseguir se adaptar a essa mídia e conseguir fazer seu serviço em linhas gerais o processo de monitoramento a gente poderia dividir nessas três etapas de forma muito grosseira então como é que o sistema te ajuda o 5 mamão no monitoramento ele vai a campo todas aquelas observações que os nossos colegas explicaram aqui que são feitas nas folhas contagem número de pintas números de frutos no pé tudo isso você vai dando entrada no seu dispositivo celular ou tablet e ele vai registrando tudo isso para você quando terminar você fizer todos os monitoramentos previstos pelo sistema ele faz todo o processamento e já lhe entrega o resultado pronto para você tomar sua decisão benefícios são óbvios quando você fala que você consegue atingir metade das pulverizações que aconteceriam por calendário eu acho que a gente não tem muito o que explicar quando a gente fala isso e ecologia gente também chega a ser óbvio metade de produtos emitidos no solo metade de produtos quer dizer os funcionários da fazenda se expõem muito menos a produtos químicos lençóis freáticos tudo isso a gente tem um ganho ecológico muito grande que vale muito a pena imagine o apelo do seu produto na prateleira você pai de família chega para comprar num supermercado e chega lá você tem a opção você tem um produto tradicional e você tem um outro produto que tem 50% de defensivos aplicados nele e economizando ainda dinheiro para quem produziu esse fruto pronto isso aqui a gente não tem que entender muita coisa desse gráfico aqui não basicamente o sistema tem dois perfis que é o fazendeiro o dono da fazenda você vai se cadastrar lá hoje você tem que cadastrar a sua fazenda e o pragueiro que é a pessoa que vai executar os os monitoramentos em campo em casos de fazendas pequenas não tem importância o fazendeiro e o pragueiro podem ser a mesma pessoa um fazendeiro ele pode cadastrar e gerenciar a fazenda cadastrar os seus pragueiros cadastrar os seus talhões cadastrar e gerenciar as pulverizações você pode fazer um agendamento em cima dos resultados você pode agendar daqui a dois dias vou fazer uma pulverização com tal produto tal dia tal hora e tal quantidade de produto quer dizer com os anos isso você vai ter um histórico muito rico de tudo que foi aplicado na sua propriedade o pragueiro ele pode fazer efetuar o monitoramento que é esse cadastrar monitoramento fazer a visualização dos monitoramentos que ele executou e sincronizar os dados o que é essa etapa de sincronizar os dados vocês lembram o que eu falei é uma aplicação web que uma vez carregada no seu navegador do seu celular ou tablet você pode sair da área coberta de internet e ele vai executar e gravar isso tudo numa área de memória do seu navegador coleta essas informações todas e aí posteriormente quando você voltar a uma área coberta com cobertura de internet com acesso à internet você clica num botãozinho e ele faz toda a transferência desses dados para o banco de dados do sistema a partir daí o fazendeiro já pode visualizar esses resultados e já ir tomando suas decisões essa é a tela inicial do sistema doutor Hermes já mostrou aqui muito bem eu vou mostrar ao vivo primeiro passo você está interessado em conhecer em saber mais como funciona o sistema você vai naquele endereço que eu vou mostrar aqui de novo daqui a pouco e vai clicar aqui cadastrar você ainda não tem conta e vai colocar poucos dados a gente não pede muita coisa a intenção do sistema não é ser burocrático não é tomar seu tempo colocou seu usuário e-mail senha confirma a senha e cadastrar você já é usuário do Simp Mamão você logo após você fazer seu cadastro você vem aqui entrar e coloca seu login senha e você já tem acesso garantido ao sistema primeiro passo chegando no sistema é o que? óbvio o que é que a gente vai fazer a gente vai cadastrar uma fazenda então dados também da fazenda repare que são simples a gente não quer burocratizar a coisa nome da fazenda estado e cidade pronto cadastrado sua fazenda agora você precisa de só de mais dois componentes para você fazer seu primeiro monitoramento que é o que? o talhão que vai ser monitorado e o pragueiro que vai executar esse monitoramento pronto cadastro sempre simples cadastro do talhão nome da área e tamanho da área do talhão a gente aconselha que você sempre batize seus talhões de nomes intuitivos que você não confunda pra você sempre conseguir reproduzir da forma certa o seu monitoramento aqui você informa também qual é a cultura lembra que doutor Hermes eu acho que foi doutor Hermes que falou coisas importantes então pra dar certo o monitoramento todo talhão tem que ser da mesma cultura quer dizer além do mamão que é a cultura da mesma variedade que é o caso aqui da cultivar espaçamento entre linhas espaçamento entre plantas e data do plantio outra informação importante que doutor Hermes frisou todas as plantas tem que ser da mesma idade com essas informações de espaçamento entre linhas e entre plantas o sistema consegue calcular uma estimativa de quantas quantos indivíduos quantas plantas você tem naquele talhão cadastro do pragueiro também bem simples o pragueiro precisa basicamente ter um e-mail com esse e-mail já fica fácil da gente fazer o cadastro dele e ele começar a trabalhar no sistema e aqui a gente já tem seria o sistema configurado para a gente começar aqui a tela de acesso já para o pragueiro que é a mesma mas ele já vai fazer um encaminhamento diferente pronto você é pragueiro fez o acesso no sistema primeiro acesso o que é que você vai ver lá o monitoramento a serem realizados o dono da fazenda já criou já agendou o monitoramento e colocou para você para você iniciar só clicar nessa bolinha nesse quadradinho verde e o sistema já começa a fazer os questionamentos de plantas por plantas monitoramento isso aqui o doutor Hermes também já mostrou eu não vou me apegar isso aqui é a primeira planta planta 1 a gente levando a hipótese de ser um talhão não tão grande então vamos imaginar 20 plantas então o sistema vai lhe perguntar para cada planta que você tem que monitorar quando você informou lá o tamanho do talhão ele já decidiu se vão ser 20 ou 30 amostras ou seja 20 ou 30 plantas que vão ser monitoradas e aí ele vai lhe perguntar planta por planta você cabe fazer a movimentação indicada no manual que é a movimentação entrar por um lado do talhão fazer a movimentação em W ou em M como queira dar o mesmo e você seguir essa metodologia e o resto o sistema vai lhe perguntando você vai ter que ter o critério o crivo o conhecimento para fazer a contagem a identificação e só dar entrada no sistema de planta por planta no final no nosso exemplo de 20 plantas ele vai lhe dar os resultados todos cada linha dessa foi uma planta que ele te consultou que o sistema consultou monitoramento dos pragueiros isso aqui é uma tela do gestor da fazenda ele pode inclusive aqui a gente vai mostrar isso para vocês acontecendo clicando aqui ele vai ver o resultado do monitoramento o que o sistema indica a ele se pode aguardar mais um pouquinho ou se já está na hora de fazer a pulverização isso aqui é uma recomendação que o sistema faz vocês lembram sobre quantidade de frutos quantidade de indivíduos e aquelas informações sobre distância entre linhas e distância entre indivíduos na linha então você também preenche no monitoramento das plantas a quantidade de frutos com essas médias ele consegue estimar aqui para você quantos frutos você tem naquele talhão inclusive quantos frutos afetados quantos frutos saudáveis isso claro uma estimativa pronto isso aqui é o resultado a gente procurou fazer uma coisa mais aprazível possível mais óbvia possível aquela coisa que você bate o olho e você entenda então acho que nada pode ser mais legível do que isso aqui então se tiver verde a informação é que ainda não está no momento esse daqui é para o pinta preta e aqui desculpa é o ácaro rajado aqui é pinta preta também e aqui é a percentagem de frutos afetados na planta entendeu então aqui ele já mostra um gatilho já indicando que deve acontecer uma pulverização aqui embaixo tem um link que se você quiser saber sobre os produtos recomendados para esse problema e para essa cultura você clicando aqui o sistema já lhe reencaminha para o site do Agrofit onde tem todos os produtos registrados permitidos no nosso país aqui é o monitor do ácaro rajado que faz a indicação se deve ou não nesse caso aqui como a gente está vendo está no verde então ainda não tem recomendação de pulverização isso aqui são os dados sumarizados de todo o monitoramento digamos que uma vez o sistema o sistema indicou uma pulverização você fazendeiro você quer agendar para daqui a dois dias fazer uma pulverização então aqui você pode no sistema ter os registros de todas as pulverizações que você teve durante o tempo indefinido por talhão por produto que você utilizou quantidade de produtos tudo isso e vai ser muito bom que você vai ver com o tempo que com a prática que você vai adquirindo no monitoramento como esses números de quantidade de produtos eles vão caindo isso aqui foi um dia muito agradável foi um dia de validação no campo foi um dia de campo em tabela eu não lembro eu botei aqui só três dos cinco mas eu acho que foi de 2018 errei em não botar aqui o ano mas doutor Hermes depois me confirma o doutor Newton que eram parceiros nesse evento então nesses testes aqui a gente constatou redução de 50% da quantidade de pulverizações na fazenda Santa Fé que foi um parceiro nosso o doutor Hermes depois pode falar melhor deles que levou isso aqui muito a sério e teve ótimos resultados nesse dia também nós tivemos algumas sugestões que aos poucos nós fomos incorporando nos sistemas dicas de pessoas de engenheiros de produtores rurais que tem o conhecimento a fundo do negócio que chegaram junto trocaram ideias com a gente e nos trouxeram ideias ótimas pronto aqui a gente tem o endereço do Simp Mamão vou pedir aí que os moderadores coloquem esse endereço no bate-papo no chat no YouTube para facilitar para as pessoas e eu vou mostrar um pouquinho agora do sistema rodando deixa eu só compartilhar minha tela aqui só mais um minutinho que eu estou compartilhando aqui minha tela pronto essa é a tela inicial do sistema então aqui a gente tem um manual que fala sobre as pragas no caso a pinta preta fala um pouco sobre a metodologia a mesma coisa a gente tem sobre o ácaro rajado tem um manual aqui de como fazer o monitoramento claro isso desculpa isso não é suficiente para você acessar um manual desse e sair fazendo o monitoramento é essencial que você tenha um treinamento nisso aí que aprenda a reconhecer aprenda as técnicas para você ter um bom resultado então entrando no sistema login senha autenticar então o que é que eu tenho aqui as minhas fazendas e os monitoramentos que estão agendados então vamos dar uma olhada aqui na fazenda teste então aqui a gente tem os dados da fazenda os talhões que essa minha fazenda tem as áreas desses talhões com mais detalhes isso aqui foram outros monitoramentos que já foram executados antes a gente vai voltar aqui já vamos simular aqui nessa fazenda teste na área 1 o que eu vou fazer aqui agora corresponde ao processo que você vai fazer no campo ou com seu celular ou com seu tablet com seu papel e caneta da forma que for mas acontecendo agora no sistema então área 1 é o nosso talhão e lembra que doutor Hermes explicou você tem você tem quatro lados para se começar o monitoramento você vai escolher um então comecei pelo lado B o próximo eu já não vou mais fazer pelo lado B clica aqui no botãozinho estamos iniciando atentem aqui planta 1 pelo tamanho daquele talhão é um talhão pequeno ele vai me pedir 20 plantas então o que é que eu vou fazer aqui nível de infestação da folha tem aquele gráfico que indica que o doutor Hermes já mostrou a gente então vamos marcar aqui de 1 a 5 manchas sem lesões no nosso exemplo número total de frutas por pé 52 como é que faz isso o doutor Hermes me ensinou você olha de um lado conta por exemplo 26 frutos então você já sabe que a planta tem mais ou menos 52 dobra 26 vezes 2 52 então você tem uma média do total de frutos número de frutos afetados digamos que desse total de 52 você tenha 12 frutos ácaro rajado número de ácaros olhamos embaixo das folhas dos pontos de visada e localizamos 6 ácaros uma coisa importante que doutor doutor Nilton e doutor Hermes falaram no sistema a gente tem um campo de observação de pragueiro por quê? porque o sistema aborda duas pragas mas nada impede de você como pragueiro que você viu uma movimentação atípica uma coisa indesejada e quer comunicar então eu posso chegar aqui e botar incidência de de mandar ovar usando o mesmo exemplo de doutor Nilton então aí você vem aqui e clica isso aqui terminamos a primeira planta das 20 do nosso talhão isso terminamos a primeira planta então terminamos a primeira e clicamos em próximo aqui você já tem planta 2 enquanto isso nós já estamos caminhando pra encontrar essa planta 2 esse sistema aqui que eu uso pra apresentar pra vocês é um sistema de teste treinamento então observem que ele já traz a partir da segunda planta ele já traz tudo preenchido pra mim que é uma forma didática da gente não estar aqui perdendo tempo preenchendo 20 plantas pra dar um resultado pra vocês então eu vou preencher a segunda planta próximo já estou na terceira e vou preenchendo cada cada próximo desse é uma planta sétima planta oitava vou adiantar aqui a última planta e pronto o que é que temos aqui temos os dados de todas as plantas consolidados nessa tela aqui isso nesse momento que eu estou no meio da minha área de produção sem internet nenhuma isso só está no celular do pragueiro certo e aí posteriormente ele retornando a sede ou a qualquer lugar que ele tenha acesso à internet ele vai clicar nesse botão aqui tá vendo isso aqui é o botão de sincronização e ele vai fazer a transferência disso pra o servidor a partir daí o dono da fazenda onde ele estiver no mundo tiver acesso à internet ele pode consultar e ver o resultado e tomar a decisão dele agora a gente vai ver o que o fazendeiro enxerga pra tomar a decisão dele foi nesse área 1 que nós fizemos vamos ver um resultado aqui de um monitoramento antigo então pronto dados no monitoramento quem foi o pragueiro que fez qual foi a data a área em hectares número de frutos por pé número de plantas no talhão número de frutos no talhão número total de frutos afetados e o mais importante são essas respostas aqui da forma mais intuitiva possível então aqui pra pinta preta ele já está indicando uma pulverização já pro ácaro rajado ele nos dá a resposta dizendo que ainda dá pra segurar mais aqui embaixo aqueles dados que nós já vimos do monitoramento e gente é isso aí que eu tinha pra apresentar mostrar o sistema rodando e agora eu vou me colocar à disposição pras perguntas e fiquem à vontade Obrigada Luciano parabéns pela apresentação realmente foi muito elucidativa depois de a gente falar de todas as as tragas doença perceber como é que a gente pode então viabilizar isso através de um software é muito importante pra viabilizar e tornar mais dinâmica né para o produtor todo o processo de controle de pragas e doenças muito boa mesmo apresentar sua apresentação ilustrativa agora quero agradecer a sua apresentação e chamar também os colegas né Hermes e Newton pra entrarem na sala pra gente iniciar o bate-papo aqui entre nós e também trazer as perguntas do público que foram feitos aí no chat o pessoal que está nos assistindo podem mandar suas perguntas no chat que isso é passado aqui para nós aqui na nossa sala virtual e vamos respondendo conforme formos recebendo essas essas perguntas fico muito feliz de ver o resultado de um trabalho que nós iniciamos lá na produção integrada né aonde tínhamos que ter parâmetros para fazer o controle de doenças e tragos do mamoeiro porque naquela época isso lá pelos idos de 2004 não sei se me recordo bem Hermes mas foi o período em que a gente foi para campo e percebeu a necessidade de desenvolver níveis a partir do qual a gente pudesse recomendar o controle de pragas e doenças porque na época que a gente começou os trabalhos todos esses controles eram feitos em nível de calendário ou seja independente do nível da incidência das pragas e doenças e os produtores não tinham nenhuma informação nesse sentido se faziam de acordo com as suas experiências sem ter um critério técnico a partir daí então que começamos todo esse trabalho de fazer unidades de observação onde a gente deixava as pragas se desenvolverem e acompanhava todo o desenvolvimento toda a incidência dessas pragas para definir que momento a gente tinha o dano realmente dessas pragas como é que elas se desenvolviam depois fizemos a aplicação desses conhecimentos gerados em estações experimentais que a gente não podia fazer esses testes dentro da área dos produtores deixando as pragas se desenvolverem à vontade para a gente entender o ciclo delas levamos isso para as áreas de produtores que foram nossos grandes parceiros e resultou em tudo isso que a gente hoje está aqui trazendo para o nosso público foi uma experiência muito gratificante ver um resultado prático de todo aquele trabalho que a gente tivemos em campo se você quiser falar um pouquinho dessa nossa experiência Zermes, Newton fica à vontade que acho importante o público saber de onde veio todo vamos dizer esse resultado final que nós hoje estamos apresentando aqui pode falar Hermes só que você tem que ativar seu microfone que está fora do ar Hermes você tem que ativar seu microfone Hermes está desligado pronto é parabenizado que é um livro né e pela comissão das duas palestras posterior muito boa é que quando eu 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 gostaria de de permissão a você para dizer para dizer que realmente o trabalho de 2004 vocês ouviram zumbido 2004 até 2001 entre 3 quando saíram desculpe desculpe o senhor o senhor está conectado pelo celular também tem duas conexões do senhor está dando microfonia eu não sei qual derrubar mas é por isso está entrando por um canal e saindo pelo outro tem dois do lado esquerdo tem dois nomes do senhor eu vou tornar o senhor apresentador e vou fechar vou derrubar outra conexão a minha apresentação que parece que está aberta né pronto fale agora que deve dar certo ok então eu pediria permissão para dizer que esse trabalho foi realizado em em cinco locais da região do extremo sul como eu falei no início mas eu não disse esse trabalho foi um trabalho muito gratuito dia de festa cada dia de trabalho era um dia de prazer e participaram dessa pesquisa dessa experimentação da Embrapa a nossa colega Loiseta Cristina Noronha que está lá no Pará o Newton o Antônio Alberto Rocha Oliveira hoje na Embrapa Serip a minha querida Arlene Maria que está nos apresentando hoje participou ativamente das nossas andanças pelas pelas roças de mamão e Flávia Fernandes Lopes e Paulo Roberto Oliveira Andrade ambos da Adab que muito contribuiu conosco José Antônio Souza que era técnico da CEPLAC que demonstrou um profissionalismo uma dedicação imensa a esse tipo de trabalho a Marivaldo de Jesus Santos da Fazenda Palmares que foi assim um cidadão que começou conosco foi o primeiro inspetor fitossanitário que o doutor chama de pragueiro treinado por nós depois passou a ser um profundo conhecedor da matéria e hoje ele faz o monitoramento na Fazenda Palmares o Márcio Cardimã Sirtoli também técnico da Fazenda Calimã que nos ajudou muito principalmente no monitoramento de mancha chocolate e ultimamente já com o software em funcionamento a participação inestimável do nosso querido Gabriel Borlin da Fazenda Santa Fé então eu não sei Arlene se eu esqueci alguém mas eu me lembrei dessa equipe eu acho que essa equipe foi assim quando nada foram os principais sem contar os proprietários das fazendas que nos receberam que nos permitiram lembro que na Fazenda Palmares quando nós chegamos lá com a ideia o proprietário confiado disse eu vou dar um hectare para vocês fazerem essa pesquisa e no primeiro ano ele já nos deu mais cinco e no segundo ano nos deu mais dez hectares e no terceiro ano ele já queria fazer na fazenda toda antes até de nós termos concluído a nossa tarefa de pesquisa essas primeiras palavras tem algumas perguntas que nós vamos responder mas essas minhas primeiras palavras complementando a apresentação que eu fiz muito obrigado Obrigada Hermes realmente você conseguiu levantar e ótima memória lembrou realmente da equipe que estava em campo à frente dos trabalhos com muita propriedade e todos aqueles que não que não estavam diretamente ligados aos trabalhos de campo mas que estavam sempre dando o nosso apoio de alguma forma ou deixando as propriedades para que a gente fizesse trabalhos ou fazendo as articulações as parcerias foi uma equipe grande que deu início e continuidade desse trabalho Newton pode também ter ideias sobre ter algumas informações para dar sobre esse período para a gente depois iniciar as nossas perguntas do público e lembrando a todos que podem fazer suas perguntas aqui no chat que vamos fazer respondê-las daqui a pouquinho tem que ativar seu microfone eu só queria resumir o seguinte esse trabalho foi possível foi possível porque nós trabalhamos em equipe uma equipe coesa como o doutor falou na verdade já disse tudo eu só queria relembrar a saudade que a gente tem desse período foi um período muito gratificante e muito aprendizado para nós nós tivemos tivemos oportunidade de fazer curso pessoal mas aprendemos muito também com o pessoal do campo com o inspetor com o lavrador com o dono da terra então foi muito bom foi um período muito gratificante e continuamos aprendendo é só isso acho que eu agradeço a Deus por ter partilhado com vocês nessa amizade maravilhosa esse período maravilhoso que nós tivermos no trabalho obrigado obrigada Newton pela sua declaração temos aqui também presente no chat não sei se ainda continua devido às nossas quedas mas um guatemalteco ou seja da Guatemala então nosso webinar também está ultrapassando as nossas fronteiras nacionais temos também colegas aqui da Embrapa Roraima nos assistindo agradecemos a presença de todos aqui na nossa sala e vamos partir então agora para as perguntas dos nossos ouvintes a primeira pergunta veio do Joril Sulima ele está perguntando se a sanitização com retirada de folhas caídas da área com pinta preta pode resuzir o progresso da doença essa pergunta então está indo aqui para o doutor Hermes respondê-la Hermes você precisa acionar o seu microfone porque ele está desligado essa questão de deixarmos sempre desligado o microfone é para que a gente tenha interferência menores na nossa webinar e que a conexão não fique tão lenta por isso que a gente está sempre desligando os microfones e isso às vezes causa esses problemas que a gente esquece de acioná-los também vamos lá é só de responder obrigado Joilson você fez duas perguntas tem essa e tem uma outra que eu já vi aqui na tela eu vou aproveitar e responder as duas de uma vez só Joilson a doença pinta preta ela é uma doença que ataca folhas inicialmente logo quando você você instala o seu pomar as plantas ainda pequenas antes mesmo da sexagem é para quem não 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 sabe esse termo é sexagem é que você planta três plantinhas e depois se elimina quando está na época da frutificação da floração você elimina duas e deixa uma aquela que dá uma mão uma mão comprida não dá uma mão redonda para ficar mais mais didático então quando você faz planta as três na cova isso para o solo porque a formosa não é assim já 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 começa a aparecer pinta não é e aí nesse momento o produtor dificilmente ele pulveriza e é um momento crucial para que desenvolva o potencial de novo o monitoramento nós começamos quando da sexagem pois a sexagem inicia o monitoramento nesse momento as folhas que são que estão muito afetadas principalmente naquelas bacheiras umas plantas que são pequenas podem ser erradicadas e evidentemente que se você erradica e você retira essa planta do local alguns produtores deixam a planta no local eu não tenho eu não tenho evidência de que deixar no local tirar do local seja melhor ou pior para a pinta preta pelo tipo de esporos eu acredito que há uma possibilidade de disseminação na folha caída e seca no chão porém a retirada de folhas sim facilita diminui o potencial de inóculos e sabendo que a folha é da folha que passa para os frutos mais baixeiros mas o mamão é colhido toda semana então toda semana você tem possibilidade de ter pinta preta retirada das folhas mais próximas desses frutos evidentemente que diminui a intensidade do ataque nos frutos claro agora tem que ter parcimônia tem que ter cuidado na retirada dessas plantas porque como você sabe a planta é o laboratório da planta a folha é o laboratório da planta se você retirar muitas folhas vai acontecer que vai interferir no desenvolvimento da planta na produtividade de uma série de coisas eu acho que a retirada sim mas não é algumas doenças essa medida cultural resolve no caso da pinta preta não resolve porque o fungo ele se dissemina com muita atratividade da folha para os frutos retirar a folha diminui o potencial de inóculos pode inclusive diminuir o número de pulverizações os sintomas nas folhas que ficam são menores e vai dar aquele índice que não indica a pulverização agora a outra pergunta dele Arlene foi sobre se o fungo passa por semente sim pode responder já para o Jô eu vi aqui é da mesma pessoa por isso eu estou adiantando então Jô veja só a semente está internamente no fruto os sintomas aparecem na superfície do fruto os sintomas não causam a podridão da polpa não chega até a semente então se você colhe um fruto com algumas manchas de 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 pinta preta claro que pode ocorrer que alguns esporos caiam na semente então é recomendado fazer um tratamento de semente porém se você não tirar de frutos com pinta e fizer esse manuseio cuidadosamente limpando a superfície do fruto tratando a superfície do fruto e tirando a semente ele não não vai ser transmitido pela semente tá então certo eu acho que ficou claro bem a resposta das perguntas então vamos passar pra próxima a Rita de Souza ela queria saber se o que o que causa a pinta preta numa mão e como combater a pinta preta a Rita a pinta preta é um fungo não é um fungo é um fungo que tem todo todo fungo tem um nome você é Rita eu sou Hermes e o fungo da pinta preta é Asperisporium e como ele ataca o mamão e a planta do mamão chama-se Cariquet papaya então ele é Asperisporium Cariquet por quê? porque ele só ataca o mamão ele não ataca a outra planta ele só ataca o mamão então ele tá respondendo essa primeira parte da pergunta a segunda parte da pergunta também eu acho que que já foi mais ou menos respondida você fazer esse controle cultural que o Joilson perguntou se diminuía como diminui é um controle cultural possível de ser feito agora você tem que associar o seguinte tirar a folha tem um custo você tem que ter alguém para tirar essa folha essa folha não sai por mágica e você vai entrar com aplicação de pesticida que vai controlar os esporos da folha então você tem que dosar esse controle cultural com o controle químico esses são os dois tipos de controle que existem para a pinta preta e o controle químico ele é feito com quem tem 26 tem 26 produtos registrados as estrobilurinas os cebuconazóis da vida estão todos registrados para a pinta preta são 26 produtos que você dispõe para escolher para controlar fazer o controle químico da pinta preta como você viu na apresentação do Luciano lá onde aparece no momento em que aparece aquele gráfico dizendo que pulveriza ou não pulveriza ali embaixo em azul tem lá a palavra agrofit você clicando ali te leva diretamente para o site da agrofit lá você põe lá doença pinta preta produtos registrados aí vai aparecer os 26 produtos bom aí se você clica no produto ele te remete para uma tela onde diz dosagem modo de aplicação preparo de cauda algumas fotos de pinta preta e a quantidade de cauda por hectare uma série de informações até mesmo a parte toxicológica que cada produto desse pode causar para nós tá então é isso aí aí está aqui colocou na tela aqui os três gráficos uma outra que aparece a palavra agrofit em azul no anterior da pinta preta é no slide que aparece só a pinta preta você projetou mas é isso Rita tá certo Hermes obrigada queria registrar aqui a presença de duas integrantes da equipe que fizeram os trabalhos em campo que é é a pesquisadora Loiseia que está agora aqui no chá parabenizando ao trabalho hoje ela se encontra em Belém mas participou de todo a todo essa metodologia de identificação e monitoramento de praga e também a fiscal da DAB Flávia Flávia Lopes que também está aqui no nosso chá participando dessa apresentação e agradecendo a lembrança da participação da DAB nesses trabalhos de campo então vamos passar agora para a próxima pergunta que é do José Eduardo Hermes que ele faz a seguinte pergunta Hermes e Newton vocês observaram alguma relação de plantas espontâneas e coberturas vegetais no MIP em MIP que é o método de monitoramento de pragas de incidência de pragas em relação a uma área com o solo nu em função da presença e ausência de inimigos naturais na área essa pergunta ele está perguntando tanto para Hermes quanto para Newton então eu vou começar depois eu passo para Newton durante o desenvolvimento dessa da dessas pesquisas de monitoramento todos nós éramos coordenados por Jailson Lopes Cruz que eu esqueci de citar meu chefe olha aí sempre a gente esquece alguém eu esqueci logo meu amigo Jailson Lopes Cruz meu chefe nesse trabalho então o Jailson ele tinha ele instalou três experimentos três experimentos um na fazenda se eu não me engano na 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 Palmares com certeza outro na São Francisco outro na na Carimã agrícola ele ele testou seis 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 coberturas quatro coberturas Calopogônio é crotalária feijão de porco lembra lembra do outro Gandu Guandu feijão Guandu um tratamento era solo descoberto e o outro tratamento era vegetação espontânea e nós fizemos monitoramento das das pragas nesses três ensaios distintos eu vou falar que a única doença porque normalmente as doenças de mamão a não ser a fitófia as demais só atacam a mamão mesmo corinés para caciclo e tal então nós fizemos e doença não teve nenhuma importância quanto ao aumento ou diminuição da pinta preta não teve entretanto na fazenda Palmares teve uma 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 parcela que 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 foi totalmente dizimada pela meleira né aconteceram as plantas de meleira aí nós fizemos uma avaliação das plantas afetadas por meleira tanto nas coberturas como no solo limpo e na e na vegetação espontânea porque havia uma 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 ideia de que a meleira acontecia mais no solo quando o solo tinha alguma vegetação no solo descoberto não acontecia a meleira e nesse caso aí nós acompanhamos esse experimento e nenhuma das 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 quatro testadas nem nem o solo limpo nem o o o o o o o a vegetação espontânea deu alguma diferença morreram apareceram plantas com sintomas em todas elas isso se explica porque meleira eu acredito que tem um inseto vetor e tem um inseto vetor ele não escolhe a não ser que aquele aquele aquela cobertura seja o hospedeiro dele preferencial que aí pode sim acontecer alguma diferença e eu vou deixar essa dica para o meu colega Newton falar da parte do 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 que aconteceu com o o acaro rajado fala fala você pois é o o emes e colegas é só foi uma fazenda que aconteceu isso que nós vamos comentar o acaro rajado em feijão de porco fizemos fazemos um monitoramento encontramos uma quantidade uma população bastante elevada mas muito mais elevada no feijão de porco após a incorporação desse material a incidência do acaro do acaro rajado nas plantas aumentou sobremaneira é a informação que a gente tem para passar para vocês incidência de acaro predadora não tenho muita lembrança de ter encontrado quantidade elevada não mas aí pode até me lembrar alguma coisa que eu não viu é o acaro não 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 teve diferença não mas realmente isso aconteceu é enquanto o feijão de porco estava no campo né é exatamente a população nas folhas do mamão era muito pequena mas quando incorporou aí aumentou considerava isso não sei se o Zé Eduardo vai ficar satisfeito com a pergunta com a resposta é da função que nós observamos né foi assim e foi experimentalmente que era era um experimento com quatro coberturas duas situações locais não é desnudo e com parcelas com e que nós fazíamos um monitoramento aí não fazíamos o zigue-zague aí nós estabelecíamos o monitoramento por parcela né nós escolhíamos ao acaso também a planta mas por parcela fazíamos feijão de porco guandu e tal mas por parcela com um número de plantas determinadas que era muito trabalhoso você tinha que coletar as folhas trazer para a cruz da alma olhar na lupa ensacar era uma trabalheira porque nós quando íamos nós íamos para fazer esse trabalho na 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 terça-feira visitávamos daqui para lá em mil quilômetros né até o último ponto é mil quilômetros de ida mil quilômetros de volta e tínhamos um ou dois dias somente para trabalhar então nós trazíamos todo o material para fazer a em cruz das almas no laboratório de fisiopatologia avaliação dos ácaros principalmente dos ácaros as doenças eu fazia lá o bom que esse trabalho todo essa distância permitia que a gente interagisse bastante ficássemos muito tempo juntos e conversássemos e ríssemos bastante né foi um período bom de boas lembranças inclusive tem colegas aqui até falando que no final de todo esse trabalho tivemos um final feliz com a com essa apresentação aqui com esse resultado do software e do e de todo o monitoramento que foi montado foi o Laércio que falou um final feliz para todo o trabalho que foi feito inclusive que ele participou também na parte de manejo do solo muito interessante a observação então temos uma outra pergunta aqui agora do colega Murilo que ele queria saber qual é o percentual de ganho econômico nas fazendas que experimentaram fazer o monitoramento automatizado se vocês têm algum resultado nesse sentido eu acho que a gente já chegou esse software foi lançado 2017 2018 então a gente ainda não tem resultados em relação a quem está utilizando esse software e o quanto ele foi o impacto econômico nas atividades agrícolas então a gente ainda não tem essa informação para poder passar Murilo você deu para entender qual foi a pergunta dele? Murilo Murilo não se pronunciou na RNP que ele fez a pergunta aqui no chat da RNP então veja só é isso que a Arlene falou Murilo depois você complementa Murilo está me ouvindo? está ele está ouvindo ele está no Youtube está no Youtube também está no Youtube é assim porque a pergunta é bom que se esclareça que o software é uma ferramenta o ganho econômico não é o software que vai dar o ganho econômico quem vai dar é o monitoramento é fazer o monitoramento bem feito tanto faz em ficha como faz no software você vai obter o mesmo resultado o software é uma ferramenta que facilita amplia condiciona que o produtor tenha dados que guarde de forma eletrônica para futuras por exemplo ele tem todas as suas pulverizações guardadas não é isso Luciano? ele pode trabalhar isso no futuro então o software é somente para é uma ferramenta o que o que faz diminuir o número de aplicações não é o software é o processo de monitoramento e a metodologia desenvolvida para cada praga que você monitora ainda assim o não é um dado eu vou falar o que eu vou falar aqui quem perguntou eu não sei o nome mas quem perguntou eu informo o seguinte durante durante o ano de dois mil e dezoito dois mil e dezessete dois mil e dezoito eu não lembro bem o teste de datas mas foi por aí nesses dois anos nós fizemos na Fazenda Santa Fé com o Gabriel Borline um acompanhamento um acompanhamento não sei se Luciano lembra no dia de campo o Gabriel falou isso que ele fez o acompanhamento com o software e comparou com o que a fazenda fazia e ele informou naquele dia de campo que muita gente ouviu que houve uma diferença de 50% no número de aplicação para a pinta preta e eu não me lembro mas é um percentual acima de 30 para o ácaro rajado que o ácaro rajado nessa propriedade era assim infernal era uma coisa infernal era sempre não sei o problema do clima Newton pode complementar aí Newton mas era uma quantidade era uma incidência de ácaro muito alta então era preciso que nós fizéssemos uma pulverização e às vezes você pulverizava com determinado produto e que com a continuação daquela aplicação o ácaro acostumava com aquele produto e você tinha que mudar e tem menos produto registrado para o ácaro do que para a pinta preta e alguns produtos que a fazenda usava nós não usávamos na nossa na nossa pesquisa então há essa diferença também a ser considerado ou seja não é um dado que eu estou esse percentual o outro percentual que eu dei da pinta preta é um dado de pesquisa foi feito pelo colega José Sousa um economista um agrônomo um economista da mais alta qualidade que fez essa pesquisa esse trabalho juntamente com Carlos Estevam Leite Cardoso que também participou dessa pesquisa aí a gente desculpa a gente vai lembrando da equipe aos poucos né é a idade é a idade mas então assim assim esses dados eu não posso assegurar a vocês que são dados de pesquisa científica mas são dados de informação do pragueiro do inspetor fitocantitário que fez o monitoramento utilizando o software ele falou em 50% para a punta foi esses são dados práticos muito importantes né que o produtor está vendo né muito válido com certeza essa informação então tem mais uma pergunta aqui que a gente vai passar e gostaria também de lembrar os nossos ouvintes quem estiver gostando da nossa apresentação quem estiver achando interessante que dê um like aí que isso torna mais visível esse trabalho e vai atingir o maior número de pessoas é só ir lá no YouTube e dar um like que a gente então vai conseguir dar mais visibilidade a esse tipo de trabalho a Leonina Sotero pergunta o dono da fazenda pode ser o pragueiro ao mesmo tempo como falou ele precisa fazer dois cadastros um do dono e outro como pragueiro é pra você essa pergunta Luciano muito pertinente Leonina Sotero sua pergunta gostei muito viu como o sistema é pensado para produtores de qualquer tamanho de qualquer porte a gente pensou bem nesses detalhes então como funciona quem se cadastra como fazendeiro automaticamente todo dono de fazenda já é pragueiro da sua própria fazenda ou seja não precisa ser fazer um cadastro extra eu dei aquele exemplo ali no exemplo onde você tem um dono de fazenda a fazenda seus talhões e um responsável terceiro que é um pragueiro mas não precisa não pra você que tem uma fazenda pequena poucos hectares você se cadastrou lá não precisa mais fazer um cadastro de um terceiro que seria um pragueiro a não ser que você tenha uma terceira pessoa mesmo mas não é não é necessário você como fazendeiro consegue fazer todo o papel de pragueiro dos seus talhões Guarlene eu queria pedir a Luciano como eu falei aqui e esqueci de Jair Estevam Zé Souza eu vou pedir a Luciano que fale fale um pouquinho da equipe que fez que desenvolveu o software não está esquecido não está aqui anotado a gente não pode a gente não pode deixar de dar os méritos a esses meninos brilhantes que nos ajudaram tanto e nos ajudam hoje em outros sistemas mas a gente não pode deixar de falar de Anderson Ney que foi na época ele estudante de ciência da computação na UFRB um aluno brilhante que foi a mão de obra mesmo que botou esse sistema para frente junto com a gente e depois quando terminou seu estágio acabou seu prazo ele foi substituído por Rafael Melo também outro aluno brilhantíssimo estão os dois de parabéns e nós deixamos nosso muito obrigado pelo trabalho que vocês desempenharam junto com a gente nesse sistema a gente não pode deixar de citar aqui a analista Roberta Lílian que na parte de modelagem nos ajudou muito nosso nosso supervisor Murilo que é a cabeça que coordena tudo isso Sofia também sempre ali nos bastidores configurando nossos servidores e obrigado pela lembrança viu é uma lembrança justa então até encerramos as perguntas porque Leonina da Leonina já foi respondida né e agora gostaríamos de agradecer a todos perguntar se por acaso Alberto nosso chefe geral gostaria de participar fazendo algum tipo de encerramento se não se algum colega quiser ainda dar algum tipo de de declaração para poder a gente encerrar as perguntas já foram encerradas só lembrar de Epaminondas também que nós esquecemos aí um colega nosso da 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 parceirão que está sempre junto aí no campo mobilizando os produtores e fazendo toda a interlocução a gente achar parceiros para desenvolver nosso trabalho então vou passar a palavra aqui para o Alberto que é o nosso chefe geral da Embrapa para poder fazer falar um pouquinho sobre o nosso trabalho aqui pode falar Alberto bom dia pessoal prazer revê-los aqui Milton Luciano Alene colegas que infelizmente a gente está com um pouco de dificuldade pelo afastamento pelo isolamento de encontrar como a gente encontrava aqui rotineiramente quero agradecer a vocês o trabalho excelente que foi apresentado é um trabalho de anos e que acabou sendo resumido entre aspas traduzido vamos dizer se melhor não posso chamar de aplicativo como o Luciano explicou mas nesse como que eu chamo Luciano é o melhor nome é um software qual seria a minha definição porque é perdido agora um sistema que resume todo um trabalho de anos e de ganho de conhecimento de esforço como eles disseram aí viagens longas relacionamento com parceiros importantes então coroou com grande com grande repercussão com grande qualidade esse trabalho que vocês realizaram com tanto carinho e tanta dedicação só quero agradecer agradecer quem participou lembrar que esse vídeo vai ficar disponível no Youtube também quem não pode assistir hoje ou quem quiser recomendar a outras pessoas que vai estar lá disponível por um tempo no Youtube e só pra fechar gente muito obrigado de coração Dr. Hermes Milton Arlene e Luciano por esse trabalho viu grande abraço a todos isso abração tchau 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 Obrigado.